Criar uma horta vertical é uma excelente opção para quem vive em apartamentos ou possui pouco espaço disponível. Essas estruturas aproveitam ao máximo a área vertical, permitindo que você cultive uma variedade de ervas, vegetais e até mesmo algumas frutas em um espaço compacto. Aqui estão algumas ideias e tutoriais para criar sua própria horta vertical. Prateleiras ou estantes verticais Uma maneira simples de criar uma horta vertical é instalar prateleiras ou estantes na parede do seu apartamento. Você pode usar prateleiras de madeira, metal ou plástico e organizá-las em diferentes alturas para acomodar plantas de tamanhos variados. Certifique-se de escolher materiais resistentes o suficiente para suportar o peso das plantas e do solo. Jardins de parede Os jardins de parede são estruturas especialmente projetadas para cultivar plantas na vertical. Eles podem ser feitos de vários materiais, como feltro, plástico ou madeira, e vêm em uma variedade de tamanhos e designs. Você pode comprar kits pré-fabricados ou criar o seu próprio usando materiais disponíveis em lojas de jardinagem ou materiais de construção. Painéis treliçados ou gradeados Instalar painéis treliçados ou gradeados na parede do seu apartamento é outra maneira eficaz de criar uma horta vertical. Você pode fixar vasos ou recipientes diretamente nos painéis usando ganchos ou suportes, ou então plantar trepadeiras que irão subir e se espalhar pela estrutura. Parede viva Se você tem habilidades de marcenaria ou está disposto a investir em uma solução mais elaborada, pode construir uma parede viva em seu apartamento. Isso envolve a criação de uma estrutura de madeira ou metal que seja preenchida com bolsos de plantio ou recipientes para as plantas. As paredes vivas podem ser personalizadas de acordo com suas preferências de design e tamanho do espaço disponível. Painéis modulares de jardim Os painéis modulares de jardim são uma opção conveniente para quem procura uma solução rápida e fácil. Esses sistemas consistem em painéis pré-fabricados que podem ser facilmente montados e instalados na parede do seu apartamento. Cada painel possui bolsos ou recipientes para plantio, permitindo que você crie uma horta vertical em questão de minutos. Independentemente do método que você escolher, lembre-se de considerar a disponibilidade de luz solar, a rega adequada e o acesso conveniente às plantas para garantir o sucesso da sua horta vertical. Com um pouco de criatividade e planejamento, você pode desfrutar de ervas frescas, vegetais e até mesmo frutas cultivadas em seu próprio apartamento.